Após denúncia anônima, a mulher é presa por tráfico de drogas. Mais uma ação bem sucedida pela Polícia Militar. Olá a todos que nos acompanham. Olá, Rude. Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Militar por tráfico de drogas na noite de ontem. Ela já era monitorada com tornozeleira eletrônica por ter sido presa antes pelo mesmo crime. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas que em uma residência localizada no bairro Jardim América estaria tendo uma grande movimentação de usuários de entorpecentes e que os moradores próximos da casa não estariam conseguindo nem dormir à noite devido aos barulhos realizados pelos usuários. Diante das informações, foi intensificado o patrulhamento no local com o objetivo de inibir atos ilícitos no endereço citado. Sendo que na data de ontem, por volta das 19 horas e 50 minutos momento em que os policiais aproximavam do imóvel alvo das denúncias visualizaram um indivíduo já conhecido no meio policial por ser usuário de drogas saindo da casa. Foi dada então a voz de abordagem e após revista pessoal os agentes localizaram no bolso de seu short uma trouxinha de crack e uma porção de maconha. Perguntado para o homem de 41 anos onde teria comprado tal entorpecentes o mesmo respondeu que comprou na casa de onde estava saindo de uma mulher e teria pagado o valor de 20 reais. Diante do flagrante, os agentes adentraram a residência onde estava a mulher de 21 anos e sua mãe. Após revista, no quarto da abordada, foi encontrado uma porção de maconha e grande quantidade em dinheiro em notas trocadas características aí do comércio de entorpecentes. Diante dos fatos, a mulher de 21 anos e o homem de 41 anos foram encaminhados para a primeira delegacia aqui de Paranaíba juntamente com os entorpecentes e o dinheiro localizado para as providências cabíveis. Ressalta ainda os policiais que a autora está sendo monitorada por tornozeleira eletrônica pois a mesma já foi presa por tráfico de drogas em outra ocasião.